. chove chuva . . . . . . . . só o foguinho olha essa tela é foda não sei nem que pista isso aqui é cuidado cuidado, acho que é no próximo pulo que tem freio nossa, eu já me dei mal pra quê? foi pegar meu vácuo aí que merda opa é, aqui que é o freio eu não imaginei que ia ter o plano mano, essa pista é um tesão é, aqui que é um tesão o que você receita pra asma pra asma? suicídio geralmente o que tem pra asma é receitado mas, faz inalação, cara caralho, conversa de... ah, não todo dia que eu trego, eu tomo inalação, caramba você faz com o que, exatamente? com o nariz, ó biotec só biotec? quantas gotas? 6 pode aumentar mais um 4 eu só que eu não acho o médico que não passa a colocar o outro eu nem você tinha que tomar pra cargar as bombinhas eu tomo eu tomo sai também eu ligo ela e para e volto aqui é seu quarto teimou, fez esses bagulho assim? não hum? não ah, tu eu não sou da vida eu não sou da vida não não vai ter muito que te ajudar ou seja, Alex, você tá na merda tá na merda caraca, o povo já terminou, velho tá ferrado tá ferrado tá pertinho aqui, já tá maluco? tá maluco? eu tenho que marcar o bagulho pra marcar pra passar no pneumo sei lá o que pneumologista hã? eu tô rindo é eu tô rindo, eu tô chorando mas é bom passar mesmo que minha mãe passou e passou um uma espécie de um comprimidinho que ela quebra dentro de uma bombinha e respira que ajuda tchau tchau tchau